O Brasil está oficialmente confirmado como sede da Copa de 2014. Por primeira vez na história, Madrid felicita os ganadores e por primeira vez na história, os Jogos Olímpicos se van ao Rio. Por primeira vez, Sudamérica. O brasileiro é apaixonado por futebol, não tem jeito. Futebol é importante para o meu filho. Quem não quer que seu filho seja jogador? Eu gosto de futebol muito, eu jogava muita bola. Eu gosto de esporte, eu sou capoeira. Essa comunidade aqui é o metrô Mangueira. Nós estamos a 500 metros do Maracanã. E nós estamos passando pelo processo de remoção devido à Copa do Mundo e a Olimpíadas. Nós estamos vendo casos de remoções manomilitare. Estamos vendo casos de remoções que lembram práticas nazistas. De casas que são marcadas num dia para serem demolidas no dia seguinte, gente passando com tratores por cima das casas. Eles entravam nas casas, eles pichavam, eles mediam, eles tiravam fotos. E aí eles alegavam que era para Bolsa Família, para Programa Social. Eles botavam esse SMH, Secretaria Municipal de Habitação, e a gente era obrigado a assinar um laudo de interdição, alegando que nossa casa estava em área de risco. Eu não vou assinar um laudo que minha casa está caindo, porque minha casa não está caindo. E ela falou assim, se a senhora não assinar, a senhora vai ser a única e não vai ter direito a nada. Esta cidade vai ser mostrada, essa cidade vai ser exibida para o mundo inteiro. Então é uma espécie de stand de vendas, gratuito, internacional, global, que vai construir uma imagem de cidade e essa imagem de cidade está colada no evento. O que o governo não pode atrapalhar, o governo tem que ser um maestro incentivando com que o shopping sejam construído, que as vendas sejam construídas, que o empresário possa investir no transporte, que o empresário possa construir hotéis. Mas tudo isso é um papel do governo de estímulo e não de realização. Quem tem que realizar as coisas são os empresários. Isso está evidentemente associado a essa ideia da cidade-negócio, porque na medida que a cidade-negócio era uma cidade de acionistas. Quer dizer, ou você é consumidor ou acionista nessa cidade. Se você não é consumidor nem acionista, não tem lugar para você nessa cidade. A Vila Harmonia, quando ela começou a ser mexida, ela estava com uma média de 260 casas. Ele chegava derrubando. No dia que eles chegaram e derrubaram a minha casa, onde eu trabalhava, ele, que eu disse mais que eu fui parar no hospital, que eles falaram que era fingimento meu, eu estava dentro da casa. A minha mãe entrou dentro da casa e eles derrubando. Eu vi essa gritaria durante algumas audiências da Lei Geral da Copa, pelo Brasil afora. Não vi nenhum caso concreto. A coisa mais paradoxal é que estão sendo removidas as comunidades, que têm a concessão especial, inclusive a titulação na mão. Isso daqui, ó, é um documento que eu tenho quando eu trabalhava na Itapoé. E de primeiro não tinha, ninguém tinha CEP, não tinha isso. De 1972, eu sou invasora. Não há razão nenhuma para retirar, a não ser o fato que são pobres. Eu já propus num debate público, dizendo, por que vocês não fazem disso o modelo de vocês? Vai ter um parque olímpico, equipamentos esportivos. Por que os moradores dessa vila não podem gozar e usar esses equipamentos? Por que vocês não fazem um projeto de urbanização, modelo, fazendo um legado social? Não acho que nada é diferente quando um Papa visita um país, o quanto eles limpam a avenida antes do Papa passar, ou um primeiro-ministro, ou um presidente de uma grande potência. Quer dizer, o mundo é cruel. Todos escondem as suas sujeiras até quando recebem gente na sua casa. E não é por acaso que as obras vão cair exatamente por cima das comunidades, para sair mais barato. Esta é a nossa luta, esta é a nossa reivindicação. Nós queremos que um prefeito faça valer a lei e por cima de tudo respeite nós, que somos seres humanos, que somos trabalhadores e que somos... O povo unido não será vestido! O povo unido não será vestido! O povo está na rua! Justiça, a culpa é sua! O povo está na rua! Justiça, a culpa é sua! O povo está na rua! Vem! Segure-se aí, pô! Ai, acertou uma criança de treinamento, cara, cara! Na cabeça, a criança foi levada lá com a cabeça cheia de calma! Que absurdo, pô! Isso é de treinamento, isso é de treinamento! É que o Adilma não vem aí pra ver isso, essas porra desses políticos aí, esses merda aí que tava aí pra gente votar neles, não vem ver isso aí. Aí eles deixam isso aí pra gente aqui resolver. Aí fica tendo que ficar coado por uns caras desses aqui, dando tiro, jogando bomba no meio do mundo de criança. Isso é absurdo, rapaz. Que país é esse, tá maluco? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música 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 Música